Boa tarde a todos. 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 desse nosso grave e estagnante problema. Então, eu diria que a universidade, embora conservadora, que eu preciso acreditar assim, elas são instituições plásticas. Elas têm cuidado, elas têm se adaptado às mudanças da sociedade, uma vez que são parte desse sistema. E, nesse sentido, eu diria que elas são super instituições, como elas são capazes de acompanhar e responder à demanda do tempo e do espaço em que elas ocupam. Mas, por outro lado, também, essa universidade, ela nos últimos tempos, ela tem passado por profundas transformações, uma delas é a questão do número de estudantes atendidos por ela. Então, passamos de uma universidade basicamente elitista para uma universidade de massa, em que o coorte em torno de 15% dos estudantes é considerado uma universidade de massa quando 15% do coorte em 15, 18 anos atende os nomes universitários, até uma situação universal que é considerada quando 30% desse coorte está nas universidades. eu diria que, no Brasil, nesse sentido, essa expansão no número de estudantes atendidos levou, obviamente, a uma grande heterogeneidade e, em consequência, a um crescimento, a uma expansão dos seus custos, até porque as universidades como se são de pesquisa, e assim, ao caso da maioria das universidades do Brasil, pelo menos as federais, isso vem acompanhado por uma demanda muito grande dos recursos. E aí, nesse sentido, eu já coloco aqui uma primeira reflexão que eu acho que é necessário que seja iniciada ali o quanto antes, que é essa questão da gente repensar o sistema brasileiro no sentido de, para dar conta dessa expansão, a gente precisa de pensar, talvez, na criação de colores, de universidades com um componente de pesquisa menor e mais dedicadas a atender a questão profissional. No caso do Brasil, isso aqui são dados do Ineviscente, do NEC, do Ministério, a gente vê, desde a educação, a gente vê que há um enorme crescimento que atendendo essa transformação da universidade que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente na última década, em que a gente vê claramente que teve uma mudança na inclinação, principalmente nesse componente azul, que é o componente das universidades públicas, que certamente corresponde com a criação do Reúno. Mas, infelizmente, a gente sabe que nós estamos ainda muito longe de atender aos jovens brasileiros que deveriam estar cursando um ensino terciário no Brasil, e eu acho que essa discussão não pode estar, no nosso caso, dissociada quando a gente fala de internacionalização nesse momento, e aqui eu não estou sequer colocando em dúvida a importância desse movimento da internacionalização, mas para nós, nas nossas universidades, a gente precisa sempre lembrar que a gente ainda tem um compromisso muito grande com os nossos compatriotas, ou seja, nossas universidades ainda precisam crescer e receber brasileiros estudantes nos seus bancos. Então, nesse momento, o nosso desafio é muito grande, a gente tem que internacionalizar, receber estudantes de fora, é bom, é vital, acabamos de ter uma excelente apresentação do Dr. João Pares colocando a importância da internacionalização, mas nós, como gestores, não podemos esquecer que nós estamos aqui no pé dessa enorme lista e ainda a gente não pode dizer que nós temos um sistema terciário universal, que nós estamos no limite entre a elite e um sistema de massas. Então, precisamos pensar sobre isso. E aí, voltando um pouco nessa questão da universidade plástica, isso a gente, esse questionamento que está aqui explicado, a gente encontra no dia a dia quando conversa com novas colegas, nesse movimento de adaptar, qual é o limite dessa adaptação que a universidade deve perseguir, deve criar. Ou seja, como a gente muda e, ao mesmo tempo, mantém o nosso etos, a missão original que as universidades devem presentar. E aí, eu até trago aqui uma frase que eu acho muito interessante, que foi extraída do livro do meu quadro, de Tomás de Lampedusa, que eu acho que traduz bem esse sentimento. se a gente quer que as coisas continuam como elas estão, elas precisam mudar. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente precisa fazer nas nossas universidades. Importante que a gente mude para a gente continuar sem ele não ter o nosso etos original. E, nesse sentido, e por sorte eu fui precedida pela fala do Dr. Jean Bale, que é essa questão que a mim incomoda muito e preocupa muito. que é a questão da pesquisa básica. Então, nós temos aqui no Brasil sido muito questionados, até mesmo eu como pro-reitora, escuto isso muito frequentemente, essa questão de quando as universidades vão deixar de fazer pesquisa básica ou não, não é bem deixar de fazer pesquisa básica ou criar uma outra rota, estamos sempre a pesquisa mais aplicada, mais voltada para o setor empresarial, industrial. E aí, a minha pergunta é, será que as universidades devem fazer isso como missão ou será que a gente simplesmente precisa e deve fazer a boa ciência, a boa ciência e treinar boas pessoas que elas certamente serão adaptadas adaptadas ao que a sociedade nos demanda? E aí, eu simplesmente retiro aqui uma frase que traduz um pouco isso que eu acabei de mencionar, essa apresentação do professor David Gott, que é o Dr. Robert Bayer, do Departamento de Física de Stanford, quando ele foi questionado, qual é o papel da Stanford do Silicon Valley e o BUM, ele certamente coloca que o que de fato a universidade contribuiu para o desenvolvimento do Silicon Valley foi ser educado ao técnico estudante altamente valentório, mais do que contribuir com a tecnologia ou fazer pesquisas orientadas para esse tipo. Então, e olhando para isso, eu ainda dentro desse tema, também me preocupo com o que a gente vem, assim, o professor João Bás falou sobre o peso que recai sobre os ombros dos pesquisadores. E aqui no Brasil é muito comum a gente ouvir das autoridades governamentais que parte do Brasil ser um baixo produtor de patentes, é que eu comparo os países dos BRICS, a nossa curva está aqui em rosa muito pequenininha, que parte do problema de a gente inovar pouco, da gente gerar baixos patentes, recai sobre as universidades. Eu acho que eu acredito e eu reafirmo que eu não acredito que esta seja a missão primordial da universidade. Não que a gente não deva perseguir ou desejar ou almejar que isto aconteça, mas a gente não pode faltar as nossas pesquisas para isso. Não a universidade, é apenas nas universidades e nos institutos quando a pesquisa básica é realizada e a gente precisa cuidar desse patrimônio. Então, se as universidades são instituições plásticas, por que então, a pergunta que em seguida, se a gente é plástico, a gente conseguiu mudar um pouco o nosso perfil de ciência, de serviços, por que que, no nosso caso, há esse cor, quer dizer, esse miolo dessa estrutura que é o ensino e o ensino que a gente pratica nas nossas universidades, ele é tão rígido? Por que a gente não consegue mudar as nossas práticas diárias como foi muitas vezes mencionado aqui ao longo da manhã de hoje? Por que a gente sabe que não é necessário tantas horas de aula? A gente sabe quando é que a gente vai fazer o componente translacional? A gente aprendeu tantas coisas, qual é a dificuldade que a gente tem de fazer a translação, ou seja, botar essas coisas todas na prática. E aqui, também, extraído de uma apresentação do Luiz, que eu acho que foi uma reflexão, vamos fazer um resumo muito importante, muito bom que foi feito por ele, que exatamente são os novos paradigmas da educação superior e algumas mudanças, eu não vou entrar em todas elas, mas basicamente são pelo perigo flexível, o decréscimo do número de aulas nas aulas, o estímulo a atividade indedisciplinar, tudo isso a gente sabe, a gente sabe que funciona, a gente sabe que é esse o caminho. Então, o que a gente está esperando para implementar essas coisas? e eu diria que isso é o componente mais fácil, porque quando a gente fecha a sala, a nossa sala de aula, somos nós os nossos alunos, é o máximo da autonomia que a princípio a gente tem dentro do nosso espaço, como estudantes, esse é o espaço em que só nós próprios somos donos, a gente poderia já estar realizando uma função de coisas que nos impede de implementar mudanças, porque somos tão conservadores, será que a gente tem, enfim, medo do novo? O que acontece que a gente não faz essas mudanças que não são necessárias nas universidades brasileiras e com isso a evasão que a gente acompanha no dia a dia? E agora, entrando um pouco nessa questão de autonomia e da accountability, palavra para a qual não há tradução no português, então eu gostaria só de reenforçar que a primeira coisa é que a autonomia é diferente de liberdade acadêmica, não são sinônimos e, na verdade, a liberdade acadêmica é um dos braços, é um dos componentes da autonomia e a autonomia, como a gente mesmo sabe, ela vai, ela é muito além do que isso. E certamente a autonomia é o que permite que as universidades respondam de forma imediata e eficiente às demandas rápidas da sociedade. Por outro lado, a accountability também é diferente de avaliação de estudantes. A gente também acha que, ah, vamos ver se uma universidade é suficiente, faz um renais, faz uma, vamos ver, o estudante aprendeu ótimo, não é só isso e é muito além disso. Então, as universidades, elas também precisam atender as suas responsabilidades públicas. e o que eu acho muito importante aqui, como é que a gente se utiliza, é que muita autonomia também é um problema, né, as universidades se tornam irresponsivas à sua sociedade. E, por outro lado, muito accountability destrói o ethos acadêmicos. Então, é importante que essa balança entre a autonomia e a accountability esteja, é muito bem, equilibrada. E aí, a gente chega aqui, eu não vou, obviamente, ler todas, esses sete, essa definição do Buda do Sist, que fala sobre autonomia, mas é importante só lembrar que um dos componentes da autonomia universitária é a própria accountabilidade, né, para ser autônomo a universidade precisa ter esse componente. E aí, dissecando um pouco mais essa questão da autonomia, né, e conforme eu mencionei, é diferente de liberdade acadêmica, porque a gente também existe uma autonomia que é substantiva, que é o que a universidade, os objetivos, as metas que essa universidade precisa alcançar e a autonomia de processo, quer dizer, como ela vai alcançar essas missões. E aí, aí é que chega aqui o nosso problema brasileiro. Ih, caramba, tem um muro que está abordado aqui na cabeça desse auditor, um muro, não sei exatamente o que será, mas se a gente prejudica, se a gente tem a nossa liberdade acadêmica comprometida com esse sistema, a gente certamente atrapalha a autonomia que fere os princípios básicos da universidade, que é a liberdade acadêmica. E, nesse sentido, assim, até enquanto pró-reitor, eu rapidamente vou reportar aqui, a UFRJ está sendo auditada e visitada diariamente ou semanalmente pelo CGU e eles me visitam no meu escritório. E eu fico um pouco, muito impressionada com o completo desconhecimento que esses técnicos têm sobre o sistema universitário. E aí, aqui transcrevi uma pergunta literal que me foi feita. Eles me perguntam, quando você contrata um professor, eles escolhem livremente o que vão pesquisar? Mas você não diz para eles o que... Então, assim, as perguntas que eu tenho que responder são, assim, como pode, né, tanto desconhecimento do que é a universidade, do que é... Então, são perguntas que me assustam, me deixam arrepiado. É como que a gente pode... E a coisa está realmente complicada lá, Jorge, a situação em muitos lugares. Por outro lado, se a gente certamente tem, né, esse sistema de audição, né, sobre a forma, óbvio que isso perturba e acaba tanto a liberdade acadêmica quanto os objetivos da universidade. Se a gente é perturbado e auditado o tempo inteiro na maneira como querem implementar as coisas, isso expira e prejudica os objetivos da universidade e o seu maior sacrimônio que é a liberdade acadêmica. E aí, rapidamente falando, e a gente já tocou sobre isso aqui, quer dizer, uma universidade precisa se planejar, se programar, ter os seus orçamentos, recebe os recursos, no nosso caso, caso cúmplice, elas precisam apresentar os resultados, os recorrem dos seus relatórios, dos seus relatórios de auditorio. É mais ou menos a coisa que funciona aqui. E, obviamente, essa avaliação precisa ser macro a nível institucional e micro a nível pessoal. Agora, vamos ver a accountability verde e amarela, isso sob a minha ótica. Então, o que acontece no Brasil? Planejamento, programa, não existe. Nós não fazemos, só foi realmente instrumento do molhado, já falamos. Agora, o que acontece no Brasil que, em outras, a Calça Viris, ela pressupõe um pós, uma audição pós, fez, bem feito, ok, não fez, bem feito, tem aqui que explicar e vai pagar por isso. O que acontece no Brasil? A gente tem um pré, uma pré auditoria, nada que eu faça, eu posso fazer sem antes pedir a vença do procurador que mora no primeiro andar do prédio onde eu estou. Então, fica muito difícil da gente trabalhar desse jeito. esse componente da pré auditoria é verde e amarelo. Eu não acho que eu conheço outro sistema ou não fui ainda informada de alguém que, para qualquer coisa, seja do ponto de vista acadêmico, de compra, precisa pedir a benção antes de realizar. Eu não sou, e por outro lado, nesse componente pós, após realizar as ações, a nossa, a accountability, ela focada na legalidade, cumprir a 866, perfeito, está abençoado. E na eficiência, e não na efetividade, que é o componente mais importante que a gente não sabe e não faz. Além disso, como o Zazo colocou bem, a gente tem a famosa 8666, que nos faz comprar coisas baratas e não necessariamente aquilo que a gente precisa. Aqui eu estou dando alguns exemplos que, de vez por outro, a gente tem que fazer nas nossas universidades para atender essa lei. Então, nesse sentido, eu vou andar um pouco mais rápido, eu acho que já estou estourando o meu tempo. A gente, no Brasil, a gente precisa realmente trabalhar nessa questão da cautabilidade. Para mim, é uma das vertentes mais importantes que a gente precisa atuar a nível das nossas universidades. A gente precisa saber do caso dos resumos, dos recortes, dos pós-albitos. Quais são as ações que a gente tem que medir? Quem determina a forma e o conteúdo desses reportes que as universidades precisam fazer? E aí, quais são as sanções para performance inadequada? O que a gente faz quando a universidade, quando a instituição não atende aquilo que ela se pretendeu a fazer? e aí, aí cai o problema que a gente também já discutiu que é a impossibilidade e a incapacidade de demitir ou afastar qualquer alguém que não corresponda que não seja pretido. E aí, a gente chega na famosa regra do um terço, que eu acho que se aplica ao FRJ ou a qualquer outra universidade brasileira. Um terço dos professores ensinam, um terço dos professores fazem pesquisa, um terço dos professores fazem extensão e um terço fazem administração. Aí, os matemáticos, qual é a solução para essa equação? É o mesmo terço. É o mesmo terço. Esse é o problema, entende? Então, é o mesmo terço e assim, eu acho que a fala finalizada ou a academia, entendeu? A fração, é que terço, vai contra os dois terços que não estão aqui ou realmente vai ser muito complicado a gente poder transformar os sonhos que nos foram apresentados brilhantemente pelo doutor Darlene na manhã em coisas reais no país. Então, só para terminar muito rápido, eu não vou entrar agora em detalhes, esse aqui é o report que eu mencionei que está disponível na literatura, na internet, nesse site, é essa essa pesquisa sobre autonomia em 26 países que foram feitos na Europa recentemente. Eles analisaram quatro níveis, quatro de autonomia organizacional, financeira, de estágio e acadêmica. Cada um desses, eles têm exatamente qual indicador dentro desses vários níveis e aí a gente chega nessa grande tabela que eu entrei um por um dos países olhando um por um qual posição e aí eu própria construí essa grande tabela em que a gente vê que está o ranking de cada um dos países e a posição em termos de autonomia e a gente nessa visão a gente foi a França está aqui França e Ciro Nossa, que perda as universidades no Reino Unido se a gente olhar elas são a primeira do ponto de vista organizacional terceira do ponto de vista terceira segunda do ponto de vista de autonomia do Estado e acadêmica certamente eu acho que é o sistema universitário que pode dizer que goza de maior autonomia segundo esse e aí só também mostrando no que diz respeito à autonomia organizacional o primeiro pilotão está aqui e se a gente olhar o que define uma universidade nesse primeiro pilotão ela é livre para decidir na estrutura dos seus técnicos dos departamentos é capaz de criar eu li o relatório inteiro tentando entender o que caracteriza essas universidades com esse primeiro pilotão e aqui a gente comentou também a eleição do reitor novamente está aqui esse pilotão não é esse sistema que o Brasil usa no que diz respeito à autonomia financeira dos países que estão ocupando a cabeça desse ranking são definidos por isso usam a autonomia o seu budget elas definem recebem o pacote de dinheiro para teaching e elas distribuem então a gente pode até aprender um pouco com isso já chegando ao fim a autonomia de staff o que define aquela escala de pagamentos em que o mesmo professor a princípio pode ser escalonado para receber um determinado quantitativo em função do seu mérito e por último a autonomia acadêmica elas decidem o número de estudantes a admissão a língua elas decidem a língua e são exatamente acreditadas então em conclusão dessa fala eu acho que a gente já tem um longo caminho aqui no país eu acho que um dos nossos maiores desafios até porque somos jovens nesse assunto é que sobre os nossos ombros não só das universidades mas sobre os brasileiros de forma moderada a gente tem a missão de construir um futuro e ao mesmo tempo resolver os problemas pendentes do passado então isso não é pouca coisa que nos cabe fazer a gente tem que estar sempre prontos ao mesmo tempo sem esquecer dessa nossa realidade eu acho que eu penso que é a hora eu falei pouco sobre isso mas eu acho que é a hora da gente começar a pensar na criação de universidades mais voltadas para o ensino no Brasil para a gente dividir e compartilhar as responsabilidades da mesma forma que as formigas as abelhas elas espertamente fazem formigueiros tem as delas que cada um tem o seu papel eu acho que a gente no sistema universitário brasileiro deveria fazer o mesmo e aí para terminar de fato eu acho que a gente precisa e aí o que eu vejo como isso como inquietação final é claro a gente pode pensar na autonomia nós sendo movidos por essas cordinhas mas o que mais me preocupa não são essas cordas externas que nos movem ou que nos impedem de nos mover são as cordas que a gente criou entre nós mesmos dentro da universidade é esses dois terços é os nossos conselhos é os nossos reitores que não são escolhidos de maneira são os nossos colegas que moram na sala do lado que qualquer coisa nova que a gente quer implementar são contra a nossa luta diária para fazer mudança isso aqui é o que fere a autonomia universitária eu me preocupo mais com essas limitações que nós próprios nos informos até mesmo mais do que com CGU e outras coisas mais o que que passa na cabeça dos nossos colegas é que eu acho me preocupo então eu agradeço e peço desculpa por ter passado vamos passar agora para a professora Mônica e Rom depois teremos bastante tempo das perguntas Boa tarde a todos em primeiro lugar quero agradecer pelo convite eu acho interessante demais abordar esse tema de autonomia governança enfim escolhendo como exemplo diferentes universidades em diferentes sistemas a gente já ouviu falar hoje a USP agora a Bébora falou da maior federal universidade federal do Brasil e eu vou falar da universidade do estado do Rio de Janeiro que tem um outro contexto mas tão complicado quanto a gente tem os nossos também TCE os nossos EIS ou seja tem os UIS e o estado tem os EIS a gente tem o Tribunal de Controle do Estado Ministério Público do Estado ou seja essa mazela ela é socializada nos diferentes estados e nos diferentes normas de organizar a universidade esse aqui é o então essa apresentação vou fazer ela vou tentar fazer o mais rápido possível da mesma forma que os que me precederam eu escolhi alguns aspectos para explorar mais do que outros é impossível falar todos esses temas em 20 minutos essa é mais ou menos a organização da palestra vou falar um pouquinho sobre como é que é nossa universidade o que ela é como ela é distribuída por todo o estado do Rio de Janeiro vou falar um pouco das nossas áreas principais de pesquisa a gente já fez um pouco essa escolha a gente sabe que uma universidade ela não tem condição de ter excelência em todas as áreas do conhecimento então esse foi um exercício duro mas teve que ser feito o nosso reitor que já está no seu segundo mandato desde o primeiro mandato nós decidimos que escolheríamos algumas áreas para investir maciçamente em recursos em articulação para gerar pesquisa de excelência vou falar um pouquinho dessas áreas vou chorar um pouco sobre autonomia e governança a nível estadual assim como todos que me precederam vou falar um pouco sobre financiamento que no nosso caso acho um pouco até mais complexo a questão como se batalha o financiamento a nível do estado e suplementos que a gente tem que ter para fechar o orçamento do ano e um pouquinho sobre a variação bom então nossa universidade ela é a maior universidade do estado o estado tem três universidades o estado do noroeste turinense e a a oeso uma universidade mais voltada para o ensino tecnológico e a oeste está distribuída em vários campos ao longo do estado ou seja a gente tem que dar conta dos campos de várias unidades prediais na cidade do Rio de Janeiro que é o campus principal no Maracanã a engenharia na Fonseca Teles hospital Pedro Ernesto a escola de design no centro enfim uma série de edifícios diferentes desconectados dentro da cidade do Rio de Janeiro além disso a gente tem dois campos na Baixada Fluminense em São Gonçalo e em Caxias mas voltados a formação de professores temos dois campos de engenharias em resenha de Nova Ipiburgo e temos um campo só de pesquisa localizado na Ilha Grande que a gente além de tomar conta do campus que era um antigo presídio ou seja um local bem inacessível um local do mar aberto a universidade tem que dar conta da estrada que atravessa a ilha um país tropical um local que mais chove no Brasil que é a Bahia da Ilha Grande então são os campos que a universidade tem que dar conta de gerenciar numa única universidade alguns números para a gente ter uma ideia do que a gente está falando nós somos dois mil e dez anos de professores nós temos um programa interno de professor visitante com recursos próprios da universidade independente dos recursos das agências e atualmente a gente tem em torno de 126 professores visitantes fora os de curto de duração nós temos um programa interessante de cada das francesas atuando na nossa universidade também que são programas de curta duração para intercâmbio entre pesquisadores cerca de 400 grupos de pesquisa e associados a eles normalmente grandes laboratórios e grandes problemas de financiamento em torno de 4.350 estudantes nos nossos cursos de estudo de censo que são em torno de 56 contando aí os que a gente trabalha em rede cerca de 2.500 alunos em cursos de especialização lá do censo atualmente a universidade recebe cerca de 710 a 120 estudantes internacionais por ano e a grande maioria dos nossos estudantes vem da França nós recebemos um número muito grande de estudantes francês na nossa universidade essas foram as áreas que eu falei que fizemos uma certa seleção e além de escolhermos áreas a gente tomou uma decisão de agruparmos áreas grandes áreas de forma transversal de maneira a gerar articulação para que a gente pudesse sair do estado em que a gente se encontrava de uma universidade pulverizada com grupos de pesquisa pequenos para nos tornarmos mais competitivos e podermos nos asseglar para editar as grandes fontes do tipo CTI INCT esse tipo de chamada então essa foi uma escolha consciente que foi feita na universidade que é uma universidade muito ampla nós temos praticamente todas as áreas do conhecimento com exceção de agricultura zootecnia que está mais localizado no Oeste Fluminense mas todos os ramos do conhecimento são desenvolvidos na nossa universidade a nossa estrutura é muito parecida com a de todos nós temos um presidente um reitor um vice-reitor no caso da UERJ três pró-reitores uma de graduação uma sou eu de pós-graduação e pesquisa combinada na UERJ não é separado e uma pró-reitora de extensão e cultura bom vamos entrar agora um pouquinho na questão da governança autonomia nós somos uma universidade pública estadual e somos um órgão da Secretaria de Ciência e Tecnologia entretanto negociamos orçamento com as secretarias de planejamento e finanças do Estado ou seja nós somos estamos abaixo de uma secretaria que não é que nos financia é difícil essa situação a gente tem ligação com a secretaria uma ligação inclusive muito fraterna muito interessante mas temos que disputar orçamento com planejamento com a Secretaria de Finanças do Estado o reitor e o vice-reitor e todos os diretores de unidades acadêmicas incluindo o Pedro Ernesto incluindo as bibliotecas incluindo sem mais lá o que são eleitos para mandatos de quatro anos pela comunidade que no nosso caso o corpo eleitoral é um terço um terço um terço um terço são docentes um terço são servidores e técnicos administrativos e um terço são estudantes mesmo Pedro não são os mesmos não são os mesmos talvez alguns que tardem mais tempo na verdade os únicos cargos que são indicados na universidade são os nossos da Débora são os pró-reitores e os diretores dos grandes departamentos da universidade que seria finanças superintendência de recursos humanos prefeitura do campo e os três pró-reitores o cenário o resto todo é eleito então vocês podem imaginar como é difícil a gente trabalhar com esse cenário segundo problema que já foi tocado aqui extensamente nós temos um controle externo no nosso caso pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas Estadual e como a Débora minha colega mencionou eles nos auditam antes durante e depois então é uma coisa mais impressionante do mundo a gente não consegue mais trabalhar na universidade a gente recebe cerca de 10 a 15 processos do Ministério Público por semana na universidade e perdemos um tempo enorme respondendo questões do tipo porque a universidade contrata professor visitante porque professor visitante é diferente do professor substituto coisas desse tipo para ir um pouco ao encontro dos exemplos estapafústicos que você falou um pouquinho antes de mim além disso a gente tem desculpa além disso nós temos um controle interno que é feito por dois colegiados maiores que é o Consume que é o órgão maior da universidade e o CESEP mais acadêmico todos eles com representantes eleitos com a mesma proporção os únicos representantes natos são os reitores reitor vice e os seus pró-reitores de pós-graduação e pesquisa então vocês podem imaginar como é fácil governar dentro da universidade com esse cenário como é que a gente pode se a gente quase não tem governança muito mais autonomia como é que funciona a autonomia financeira da universidade a gente preenche todo mundo a gente faz um planejamento preenche o orçamento o orçamento tem um limitador eletrônico que a universidade nunca consegue preencher sua real necessidade então já vai para o Estado um valor que é inferior ao planejado esse valor que não é pequeno o orçamento da universidade é grande atualmente executado ano passado ele vem de negociações com o grupo econômico do Estado que é feito por duas secretarias a de finanças e planejamento e quase sempre com o próprio governador principalmente quando a gente está pedindo ampliação de infraestrutura por quê? porque praticamente esses recursos cobrem o custeio da universidade que é o salário o custeio do dia a dia pequeno e um pouco de investimento em recuperação predial mas nem de longe cobre a pesquisa de excelência nem de longe cobre os novos campos nem de longe cobre as necessidades reais de expansão da universidade além do que vem no orçamento do início do ano que a gente pode planejar nós temos nós temos que normalmente para fechar o ano negociar quatro vezes um suplemento de orçamento e aí depende um pouco da habilidade do nosso reitor graças a Deus nosso atual reitor é muito hábil nessa negociação e tem conseguido recompor o nosso orçamento para que a gente finalize o ano então na verdade a gente passa um pouco cheque sem fundo os administradores da universidade vão gastando porque sabem ou confiam digamos assim que vão conseguir sucesso nessa extra negociação porque chega a valores de 100 150 milhões daquele orçamento que a gente colocou anteriormente tá bom isso tudo a gente tem que dar conta de um campo desse tipo um campo numa ilha tropical que quando a estrada cai a oeste tem que alugar um barco para deslocar a população local né e da onde vem o recurso realmente para a excelência não é da ida não vem da ida esse recurso mal cobre o custeio né e as pequenas despesas e a manutenção de todos esses campos que a gente tem espalhados ao longo do estado do Rio de Janeiro esse dinheiro essa luta pelo financiamento na verdade vem dos próprios pesquisadores e dos seus grupos de pesquisa do um terço do mesmo um terço né na universidade que se articula de forma muito interessante para que a gente possa ter recursos das agências de fomento os grandes editais de infraestrutura uma aproximação interessante com a indústria a oeste tem uma aproximação boa com a indústria do petróleo por exemplo né a gente tem uma vocação de várias áreas do conhecimento conectadas na cadeia do petróleo então a gente tem uma tradição antiga de cooperação com a Petrobras que agora não está no momento dos mais excelentes mas a todas as empresas estão entrando também o estatório o BG estão começando a aparecer nesse cenário também eu vou dar um pouco eu vou passar rapidamente a um laboratório de grande porte para ter uma ideia do tamanho dos problemas porque a excelência né assim do ponto de vista platônico ela é maravilhosa só que ela custa muito dinheiro na excelência né manter um laboratório de grande porte funcionando não é brincadeira então a gente tem que manter laboratórios desse tipo né de física de partículas um grande grid ligado ao CERN um laboratório de mamíferos aquáticos é um laboratório enorme da questão de energias renováveis a gente já está com a fundação desse Instituto Nacional de Óleo e Gás esperando os recursos há quatro anos a fundação e virou estacionamento de novo né então por isso só tem o layout na área de geologia e exploração mineral a gente tem laboratórios desde caixas de areia experimentos rudimentares até espectrômetros de massa de última geração né estamos construindo um navio uma embarcação oceanográfica no mesmo estaleiro que a USP que o IO fez o seu embarcação de pesquisa trabalhamos com a pesquisa antártica nessa estação na área biomédica todas as áreas do conhecimento temos um hospital para dar conta que é o hospital Pedro Ernesto estamos construindo vários novos prédios para a questão da pesquisa aplicada à área biomédica né esse somos esse instituto da 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 nossa frente que faz parte de um terço de pesquisadores da instituição né vários laboratórios aí da área biomédica né porque alguns exemplos e a gente nunca tem fotos muito bonitas para mostrar na área da área de humanas mas a universidade a UERJ ela tem uma tradição longa com a área de humanas né a gente tem praticamente programas em todas as áreas de ciências humanas e sociais e alguns programas de excelência estão nessas áreas de ciências humanas e sociais né bom esse financiamento tem que vir de algum lugar os pesquisadores atualmente passam a vida né principalmente nos meses entre junho e agora agosto os pesquisadores brasileiros enlouqueceram porque eles fizeram praticamente todos os editais existentes além de preencherem a avaliação da Cátis ao mesmo tempo pelo mesmo terço né que é o mesmo terço que faz tudo certo mas enfim temos conseguido um pouquinho recursos de agências federais estaduais nós temos uma facilidade de trabalhar com as secretarias de estado a gente tem muita cooperação com as secretarias do estado que descentralizam o recurso para a universidade que executa alguns projetos interessantes para as secretarias várias meio ambiente educação segurança enfim essa é uma relação muito interessante que se desenvolveu entre a universidade de estado e a sua secretaria de estado alguns recursos vêm diretamente dos ministérios como por exemplo o SUS para a área de saúde e temos tentado ampliar cada vez mais a relação entre universidade e empresa essa relação não é muito simples não é muito fácil mas sem dúvida nenhuma se a gente quer avançar na pesquisa aplicada a gente tem que ter recursos da empresa na universidade para isso porque a gente não vai aderrar os poucos recursos que a gente ainda tem para isso então na verdade as empresas tem que investir sim e muito na pesquisa aplicada na universidade construindo infraestrutura eu vou mostrar aqui um pouco alguns exemplos já pensando em avaliação eu acho que a maior maneira de a gente tem avaliações externas muito eficientes após a doação e a pesquisa no Brasil tem um sistema muito interessante de avaliação a CAPES conseguiu um sistema de avaliação externo eficiente que faz com que a pós-graduação fez com que a pós-graduação chegasse aonde chegou no Brasil eu não tenho dúvida nenhuma disso o que não aconteceu com a graduação e eu espero que a gente consiga avançar nessa linha mas uma forma de avaliar a universidade é olhar um pouco os índices dela que ela tem produzido ao longo desses anos eu escolhi por quadriênio na verdade eu tinha esses gráficos prontos para o relatório de gestão aproveitei para a apresentação de hoje então é crescente eu não tenho dúvida nenhuma que a universidade está no caminho certo e está se articulando para conseguir recursos das agências de fomento e também de empresas por exemplo como a Petrobras esse foi o boom das redes tecnológicas deu uma diminuída e ainda não tem os dados desse quadriênio agora para completar mas eu acredito que vai ser bom a nossa FAPERJ também e graças a gestão do nosso governador que tem concedido os 2% de força alimentária a nossa FAPERJ ela tem brilhado ela tem ajudado os nossos pesquisadores agradeço ao Gerson e ao Rui na presença do Gerson um pouco porque ela tem salvado na verdade as instituições do estado do Rio de Janeiro e praticamente todos os pesquisadores das instituições Fluminenses tem recurso para fazer pesquisa seja um recurso pequeno tipo a PQ1 seja um recurso de grande porte tipo programas como Pensa Rio Teoridade Rio e agora os próprios ILCDs em parceria com o CNPQ a avaliação então é feita por agentes externos o tempo todo porque a gente depende de uma boa avaliação para captar recursos para ter mais bolsos para capos para ter uma boa nota da capos que é excelente os prorrectoras adoram isso que a gente fala não mas isso é a capos que está falando para fazer então é excelente que a gente tenha essa cobrança externa que nos facilita transmitir isso para os pesquisadores da universidade certamente nós estamos avaliados pelas agências quando buscamos recursos de maior monta projetos de grande porte exige uma avaliação de performance da universidade e eu acho que a universidade está conseguindo capitalismo por isso é porque ela está sendo bem avaliada nisso e a gente tem formas de avaliar internamente na nossa universidade a gente tem um índice que nós concedemos a carga horária de pesquisa anual dos pesquisadores baseado na produção pré-teca dos três anos anteriores em 20 10 e 15 e é claro que pesquisadores de excelência podem chegar a 28 porque 28 porque a gente tem a FTB 8 mais 4 12 só sobra o 28 para ele completar o restante das 40 horas que é uma excelente uma excelente forma de controlar a pesquisa na universidade ou seja só tem cada que pesquisa quem pesquisa e produz quem não produz vai ter que necessariamente estar dando mais aula ou fazer extensão para que não seja o mesmo terço que tem que fazer todas as atividades da universidade a gente tem avaliações periódicas feitas por um conselho da pró-reitoria e eu considero talvez um dos programas mais criativos que foi implantado na universidade na década de 90 que é o programa para a ciência esse programa ele concede uma bolsa de pesquisa que é um valor interessante para os pesquisadores da universidade ela é muito competitiva dos 2300 e poucos a gente tem atualmente 400 e poucas bolsas de pró-ciência a gente deveria chegar a uns 550 esses recursos vem da Patéja é um choro danado de negociação mas esse programa ele foi importantíssimo por quê? ele manteve na universidade de estado do Rio de Janeiro ainda muito jovem embrionária os pesquisadores de excelência ela fez com que a gente não perdesse esses pesquisadores para disputa com as liberdades federais eu sou uma pessoa roubada da universidade federal para a universidade do estado do Rio de Janeiro em função desse programa e dos pro-reitores que lá estavam na época que me convenceram que ali era eu adorado e que eu tinha que ficar nessa instituição a gente tem também um programa interessante que de certa forma faz uma avaliação interna boa nós criamos recentemente um programa de apoio aos laboratórios de grande porte da instituição em que a gente concede uma bolsa de um valor bem melhor do que as bolsas praticadas pelas agências para o técnico de nível superior para que ele fique dentro desse laboratório de grande porte que a gente identificou como laboratórios de excelência que são os que captam os recursos de grande porte da instituição e a nossa ideia a gente está em negociação aí sempre com o governo está na questão das vagas abrir x vagas é que esses vão nortear a abertura de concursos de nível superior para que os laboratórios de excelência da universidade possam ter além dos pesquisadores um pesquisador dentro do laboratório um time para que a tarefa desse um terço fique um pouco amenizada ao longo ao longo do tempo né esses programas eles mudaram totalmente a universidade a universidade é jovem comparada com o sistema federal né esse é o crescimento da titulação docente na universidade né graças ao pró-ciência um programa de capacitação interna efetivo que foi feito nos anos 90 na época de reinaldo guimarães e roberto guiseira dois pró-reitores excelentes que nós tivemos na nossa universidade os cursos né os programas de pós-graduação em laranja mestrado em vez do doutorado também sofreram um crescimento diretamente proporcional à titulação do corpo docente é claro um é dependente do outro né e a avaliação da CACOS também proporcionalmente a gente está melhorando crescendo não só em número mas em qualidade e foi muito gratificante a última avaliação nós temos conseguido chegar a um número maior de curso de excelência na nossa universidade né só para falar um pouquinho acho que esse é o último slide da cooperação internacional né o verde são os alunos que nós recebemos em laranja são os que mandamos fora o Ciências Sem Fronteiras isso é o movimento natural da universidade e essa é a quantidade de convênios de cooperação internacional que já existem né e eu deixo a sugestão que seria importante interessante que a gente tivesse financiamento dos convênios que a universidade já executa né esses são locais naturais de envio de pós-docs recém-doutores e até estudantes de graduação para por exemplo um estágio nas férias né no laboratório seria excelente inglês mas pesquisa aproveitando aqui para chorar um pouco aqui acabou outro parâmetro interessante é a inovação né que é pequena mas é crescente eu acho que é interessante né então isso mostra aí um pouquinho do panorama da nossa universidade eu acho que acabou então para finalizar eu acho assim que nós temos que trabalhar sinceramente de uma maneira talvez até colegiada eu acho que esse é um assunto para o fórum de proleitores por exemplo o fórum de reitores essa questão da autonomia da universidade essa questão da invasão dos ministérios públicos dentro da universidade de uma forma com pouco cuidado estou escolhendo poucas palavras aqui mas com pouco cuidado e sem conhecer a universidade pública né eu acho que isso tem que parar isso está chegando num limite que está encheçando o funcionamento da universidade aí deixa aí meu recado muito obrigado qual é o mais fácil né porque são três são desculpa escolher o terço dessas eu acho deixa eu pensar como eu endereço essa complexidade que você de fato me pergunta essa questão do reitor que você coloca embora o Zaga tenha colocado que ah o reitor não faz uma universidade eu acho que faz sim eu acho que uma pessoa como o Zaga na frente da USP né e como outros reitores que a gente conta nos dedos fazem a diferença para uma instituição e eu acho que a gente acabou de ter um belo exemplo a USP que está saindo essa semana de uma greve que eu acho que ele conduziu né dentro com bastante né com firmeza eu acho que em outros né outros reitores em outros casos talvez tivessem feito negociadas e no meio do caminho assim eu que a gente acompanhou né aqui de fora pelo jornal enfim eu fiquei muito surpresa e muito impressionada né eu acho que o reitor então ir ao supremo ou junto com a Andifes aqui temos né gente das pessoas da Andifes a gente precisa rever e pensar nisso agora precisa de boas cabeças precisam de usados precisam de a frente das nossas universidades precisam de pessoas que estejam antenadas com essa estrutura macro né que que a gente precisa enfrentar com respeito a a outra parte da sua pergunta quer dizer com o dia a dia quer dizer com os nossos colegas com os outros dois terços eu acho que nesse momento a UFRJ por exemplo a gente está a um ano de um novo processo eleitoral começa tudo de novo novos candidatos se apresentam a visita a todas as unidades e eu agora nesse momento eu estava até conversando com o professor Bevilacqua já meio desiludida depois de três anos né à frente da pró-reitoria preocupada com o que veio acontecendo a nível do conselho universitário o que aconteceu com a discussão da EBSER dentro das universidades que foi uma catástrofe né da empresa brasileira de serviços hospitalares que a UFRJ não se posicionou e o nosso hospital é uma vergonha e está lá e agora eu começo a perceber o movimento que na verdade é o que tem me feito acordar todo dia um pouco mais animada que assim eu vejo um grupo de jovens professores né e sem muito assim a adição do centro A B ou do departamento é um grupo de professores que começa a se reunir toda a tarde começa a pensar a universidade que está assim qual é a próxima eleição a próxima eleição é para a comissão de alocação a CPPD né a comissão própria de distribuição de vagas que é uma instância fundamental na UFRJ é por lá que passa todo o racional para a alocação de vagas são eles que avaliam os pedidos das unidades que dizem você ganha você não ganha então muito ocupado totalmente pelo sindicato esse grupo de gente jovem gente né esse terço está trazendo para si essa discussão tem uma vaga no consumo e temos que ocupar então eu começo a perceber pelo menos na minha universidade um movimento que tem sempre feito acordar todo dia mais a crente de que é possível né então acho que a gente não pode abrir mão abrir mão não mas acreditar nessa entendo possível eu vou sugerir de ter um conjunto de três perguntas aí se me permite um segundo tem uma questão a mais na questão do reitor que atualmente eles respondem como pessoa física certo eles respondem como pessoa física eles não respondem como pessoa jurídica né esses questionamentos que são feitos pelo ministério público as autoridades que estão no meio desse tal eles estão respondendo respondendo como pessoas físicas eles podem ter os seus bens sua conta como já aconteceu né sua conta sobre vigilância bloqueada e assim por diante então é muito sério essa eu acho que hoje em dia ninguém mais vai querer talvez pegar esses carros na universidade tem que ter uma mudança não é só uma questão de pujança né e de liderança e claro que é importantíssimo uma liderança à frente de uma universidade pública de excelência mas tem uma questão que passou do limite e eu acho que essa questão a universidade não pode se portar discutindo essa questão nos fóruns acopiados que são os fóruns pro-reitor as reuniões de leitores no caso das federais da Andifes isso é um tema que tem que povoar as discussões do mundo moderno da universidade porque a gente não está conseguindo trabalhar mais só um adendo um pouco a sua resposta meu nome é Gustavo sou secretário-executivo da Andifes eu fui muito citado agora mas vou deixar responder na verdade eu queria colocar uma questão para as professoras e se referir para o Sr. Zagos também nós estamos nas universidades de poderos distintos localidades diferentes nós estamos mais próximos da excelência hoje com a universidade grande em boa inclusão com a eleição ou estamos há 15 anos atrás com a universidade tinha o menor comentário do tamanho ou há 30 anos atrás com o quarto tamanho sem nenhuma eleição nem para a presidência da república onde é que nós somos mais próximos da excelência eu acho que primeiro para realizar a academia o início é uma excelência do meu e a dada que o resultado fez e a única pelas apresentações eu acho que foi muito interessante para ver olhando claramente a visão dos árvores que foi as dificuldades que vocês colocaram o padrão de pessimismo aumentou bastante em relação ao otimismo não conhecesse razoávelmente o sistema e dizia olha toda hora que o padrão aposentado o que é que eu vejo nesses últimos poucos anos nós vivemos um dilema grande entre o mérito e a quantidade vou discurso que a quantidade está acima de tudo se eu preciso expandir e discutir mérito em boa parte das universidades virou coisa de direita quer dizer se distorceu meritocrata virou acusação o plano que foi tão meritocrata e isso distorceu bastante então eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês um pouco não tão simples como a de Hernan mas duas coisas se nós olharmos uma espécie de conflito entre numerologia e meritocracia eu gostaria de ouvir vocês dois comentários sobre fatos que estão ocorrendo nesse momento segundo a carreira docente foi mutilada nas federais então agora basta o sujeito ficar quieto não incomodar ninguém porque ele chega a professores titulares então até que ponto na visão de vocês isso quebra o mérito e isso muda a governança das universidades porque os professores titulares tem assento nos lágros estágios e agora o sistema abertor da abertura geral e o segundo fato da semana passada foi extremamente educado é que o número de diplomados no ensino superior brasileiro diminuiu e o que se mostraria é um aumento considerável nesses últimos anos então como pode ter havido um aumento expressivo e haver uma diminuição dos diplomados ou seja o ingresso que é a saída bom eu já percebi que eu já sou muito mais ainda mas enfim mas eu acho que é a saída é essa que eu queria propor não o sistema qual que já é uma experiência inclusive de minhas decisões todos então eu quero perguntar o seguinte mas eu estou mais acostumado com o mais familiarizado com a território e você de fato comentou que há um grupo expressivo que quer uma outra universidade por que que não se faz um campus 2 por que que um campus 2 por que que se não seleciona essa pessoa dentro de um outro esquema de outro esquema com outro tipo de tenure não é ficar preso faz concurso e fica pelo resto da vida com outro esquema completamente aliás a CAPES podia ser gerenciar esses novos campos então isso é viável porque eu não vejo toda a saída praticamente não vejo não antes de falar eu quero chamar a atenção a última sessão de hoje tem o tema boas práticas da educação superior no Brasil é só para a gente não sair daqui assim capim baixa entendeu tem boas práticas para levantar um pouquinho a moral claro que há muitas críticas e as críticas eu acho que eu já tinha mencionado elas são a abertura elas são frutos de certa forma de sucesso da educação superior do Brasil de certa forma a educação superior do Brasil tem uma longa história contribuiu muito para várias até várias tecnologias de fronteira desenvolvidas no Brasil se expandiu a classe média se expandiu no Brasil claro que se coloca uma pressão grande sobre o ensino superior nós temos como conciliar essa pressão grande e por maior inclusão social também com a necessidade básica do Brasil de ter excelência na educação superior e essa excelência como já foi dito aqui até que a professora que chamasse tem que ser bem definida porque excelência não é somente publicar nas melhores revistas internacionais a excelência pode ter diferentes significados em diferentes contextos eu acho que o desafio aqui é ter um sistema de educação superior que realmente possibilite esses diversos sentidos da excelência em diversos contextos quando nós seguimos um modelo único de instituição de educação superior no Brasil nós estamos prejudicando essa interpretação diversificada necessária para um país tão complexo como o Brasil nós não podemos ter no Rio de Janeiro a mesma instituição de educação superior chamada universidade que nós temos no interior ou no estado do Amazonas elas tem que ter vocações regionais também e mais ainda nós temos que ter instituições que realmente consideram como excelência publicar nas melhores revistas internacionais e outras que consideram como excelência outros objetivos que pode ser o de formar excelentes profissionais para trabalhar em empresas brasileiras pode ser formar excelentes professores para nosso ensino básico enfim eu acho que essa é uma questão que se coloca na questão da excelência excelência pode ter significado quando o Bibliarco fala do campo sul e do campo 2 eu acho que está pensando nisso também não é desmerecimento em relação a colegas de um tipo ou de outro é simplesmente instituições que se adaptem a vocações diversificadas e que atendam a demandas diversificadas da sociedade brasileira eu acho curioso que há tempos atrás eu me lembro que eu estava lá no MEC conversando com o Fernando Haddad estava com o Ronaldo Mota lá também e havia uma proposta no documento da academia de 2004 de diversificação das instituições de educação superior e eles me contaram o fato que tinha acontecido na véspera foi um grupo da Via Campesino pedindo uma universidade para eles e o Fernando Haddad que já tinha discutido até com a BC sobre essas alternativas disse para eles eu posso imediatamente fazer um instituto de orientação tecnológica para vocês e as pessoas nesse instituto tecnológico é só para formar a academia não é não o instituto tecnológico pode ter cadeiras de sociologia política como você quiser agora eu faço isso imediatamente isso é mais fácil de fazer para uma universidade até na Nadal que só faltou o pessoal bater neles ficaram trajados o senhor está pensando o que? o senhor não quer nos dar uma universidade? então existe essa concepção no Brasil que é diferente da concepção que existe em outros países agora tem que dar o que o professor o doutor Darwin disse aqui que é a flexibilidade a horizontalidade que as pessoas possam transitar de um sistema para o outro que não fique engessada num só sistema e com isso você permite a ampliação do sistema 60% era assim anos atrás 60% dos jovens entre 18 e 24 anos nos Estados Unidos estavam matripulados em instituições de educação superior metade só estava em universidades e outra metade em colégios atualmente eu acho que a proporção de colégios é ainda maior então essa é uma maneira de satisfazer a demanda por educação superior agora com horizontalidade a pessoa pode fazer um colégio e depois vai para a universidade obrigar que se faça universidade pública uniforme em todos os lugares é fazer um jogo de instituições privadas de péssima qualidade que existe no Brasil tem instituições que não são públicas excelentes partilhar comunidades mas tem também instituições privadas que visam somente lucro e isso é fazer o jogo delas por isso mesmo é que mais de 70% dos estudantes de ensino superior no Brasil estão matriculados em instituições privadas de baixo nível porque o poder público não está tendo essa flexibilidade só uma coisa que eu queria dizer sobre esse tema que eu vou dar pra lá e o comentário na verdade a sua fala é perfeita Luiz assim não tem o seu comentário é perfeito na verdade eu acho que ele pode até servir como parte da resposta do Valdo Inves eu acho a minha impressão é que esse modelo deu conta isso até agora então é claro chegamos até onde chegamos eu acho que o sistema é um sucesso a gente não pode também jogar a criança fora com água do banho isso tudo a gente isso é certo agora a gente está numa encruzilhada agora então eu acho que esse arcabouço que deu conta de nos trazer até onde estamos ele não é mais possível pra acompanhar o que vem por aí então será que a eleição pra reitor é compatível com a excelência tendo o reitor quando eleito de que combinar com os que vão eleito entendeu? a gente está num momento que é certamente deu conta chegamos aonde chegamos com muito sucesso e com muito orgulho a gente tem orgulho de tudo que fez mas precisamos repensar então eu acho que é isso que a colocação do Luiz eu usaria até um pouco como parte da resposta que eu teria tá na hora da gente rever tudo isso pra poder dar outros passos que o país precisa que o mundo mudou e nos pergunta e nos cobra outras formas da universidade ser e aí Luiz a gente vira e mexe aqui mesmo na academia quando junta dois ou três pra tomar um café o que a gente está esperando o governo criar a gente propor quando a gente vai fazer entender acho que é muito sobre os nossos ombros na universidade recai uma quantidade enorme de responsabilidade inclusive de sermos excelentes e ocuparmos rankings até a X posição mas não vai dar carregando toda essa então eu acho que é a hora da especialização é a hora de olhar para as formigas para as ameiras e tentar dividir o sistema superior brasileiro enfim exatamente dentro daquilo que você colocou a gente dividir um pouco não sei se a gente precisa criar campos novos talvez até precisa mas eventualmente redefinir um pouco as cobranças as exigências eu ia responder eu ia responder uma parte uma parte uma parte eu estou sentindo aqui meus dois colegas direitos e esquerda e esquerda e direitos parece amadurecer a possibilidade fazer uma proposta para dividir essa questão com o problema dos dados de escola que é o de escola não de hoje até o final a gente poderia pensar nisso mas nós vamos sair com essa implementação daqui como eu estou dizendo meus dois indústrias os três colegas aqui são favoráveis eu entendo há anos de alguma maneira a academia poderia se pronunciar sobre isso como já fez em outros momentos para outros assuntos a semelhança como foi feito o tempo todo o tempo todo não a gente já se juntou grupos de trabalho e fez propósito eu acho que é que tem uma sugestão eu ia só responder eu acho assim uma coisa importante falando um pouco sobre a sua pergunta eu acho um componente da autonomia que a gente poucos fala a autonomia também é a flexibilidade tem que um gestor universitário de conversar com o seu governo isso também é autonomia o governo recebe ouve então assim você tocou na questão da carreira a gente acabou de sair uma atrapalhada o ano passado foi assim brincadeira era uma aldeia num troço concursos realizados sobre foi realmente o que aconteceu nesse país agora quando a gente vai fazer uma retrospectiva do porquê de tanto atropelo e descompasso a gente estava saindo de uma greve onde o nosso ministério negociou o fim da greve uma nova carreira com os sindicatos então assim a autonomia é ter interlocução é poder que o ministro que receba os dirigentes e que os interlocutores sejam os acadêmicos esse é o texto que precisa ser ouvido quanto dessas grandes mudanças então estávamos conversando agora na hora do almoço depois de tanto indas e vidas temos uma nova carreira as universidades estão definindo como é que vai tocar a banda os concursos um caos um caos total finalmente temos uma resolução aí fomos assim surpreendidos com a criação da carreira do titular livre alguém já leu o que preconiza a lei da carreira para titular livre tem que fazer uma prova escrita então imagina assim agora a gente vai ter o titular da carreira que é aquele que começou assistente foi subindo foi subindo e a gente está definindo como é que vai se dar esse rito de passagem de associado para titular da carreira e ao mesmo tempo como é que nos brinda uma carreira de titular livre titular livre precisa pode convidar alguém para vir alguém do exterior então por que que o ministério não fez um pacote completo ou seja para titular livre pode fazer o concurso em qualquer idioma tem que nos ajudar porque senão é o caso que o Zé Nelson escreveu aqui então assim a gente está tentando essas são as vagas mais bacanas de alocar na universidade por que? porque eu vou trazer um professor de titular livre para o FIJ baseado diferente de quando a gente contrata professores para cumprir a disciplina tal que o docente saiu matemática 1 cálculo 1 e tal tal dessa vez quando a gente tem um titular livre pela primeira vez a matemática a gente pode dizer assim para a universidade qual é a linha de pesquisa que você quer desenvolver para onde a sua área vai convide alguém para que venha alguém semel aí a gente se depara com uma lei que está escrito lá etapas para a contratação protetar prova escrita prova oral quem vai querer vir para uma universidade ser um professor titular livre alguém que vive fazendo um concurso com prova escrita o MEC de BTC pode fazer em inglês pode fazer em qualquer língua tem que ajudar se o governo não disser algumas coisas de cima para baixo o procurador não deixa é assim a questão na verdade não é haver ou não eleições não é essa a questão claro que eu sou francamente a favor de eleições mas o que acontece é a forma com que as eleições e o poder se articulam dentro da universidade de forma orgânica então na verdade não pode também um grupo de pessoas tomarem uma série de atitudes mas cujo CPF não é deles que está à prova então eu acho assim que tem que estar no momento e que tem que discutir a estrutura e responsabilidade dos gestores na universidade ao nível do diretor da unidade acadêmica também porque não é possível ninguém mais vai querer ser reitor no Brasil com esse tipo de situação então eu acho que essa discussão ela passa pela divisão também das obrigações quais são as obrigações que cada nível dentro da universidade tem para o desenvolvimento da universidade tem que entender que isso é uma é uma rede que não pode puxar para um lado e puxar para o outro mas no final deixar só o sujeito lá respondendo com o CPF dele o sujeito só tem comportamento com o carro com a Fiat velha com o pneu ninguém vai querer gente então isso assim é importantíssimo essa reflexão eu acho e a questão eu concordo plenamente eu acho que a universidade ela tem coisas muito interessantes ela é diferente a UESP por exemplo ela tem uma vocação enorme para formar professores que é maravilhosa a gente quer continuar tendo essa vocação agora não precisa nunca essa unidade essas duas unidades acadêmicas que estão localizadas na Baixada Fluminense tem até mestrados profissionais muito interessantes mas ela não vai para esse caminho da pesquisa de ponta ela vai seguir um outro caminho então a universidade ela tem que permitir hoje em dia essa estrutura transversal eu acho que cada um seu quadrado para que a gente faça bem as atividades da universidade desde a extensão em unidades que são extensionistas a enfermagem por exemplo tem uma forte inserção na extensão que é fantástica eu concordo assim que ela assinasse uma proposta que concordamos plenamente com essa com essa é acho que tem outro nome a última pergunta do senhor não é pergunta é da minha a minha a minha a minha a minha não é mas tem pergunta é mais na linha da observação do o 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 Se eu não dizer mais, tudo que deu certo no Brasil, tudo que deu certo, todos os outros, passou por esse campo. Mas também o auditor que vai lá fazer aquela pessoa que vai acontecer, é por tudo. Então vamos agradecer mais uma vez.